Achei Perdão A ligação aqui Estava chegando aqui em Valadares Chegada de Valadares, moçada Chegando a Valadares É... Gravei um vídeo aí de uma hora e pouquinho Anteriormente até chegar aqui em Valadares Recebi uma ligação e aí o vídeo cortou Mas eu vou deixar gravando aí Até chegar bem Na área urbana aqui de Valadares Estava chegando E aí E aí E aí E aí Mais de meio milhão e com certeza Aliás Ou é 300 mil e tanto E aí E aí E aí E aí A área tá ruim Gente, eu ia gravar esse vídeo Foi até bom ter separado o vídeo aí E aí Esse aqui vai ficar curtinho né E trocamento aqui entre a BR 381 e 116 Tá moçada Segue reto Vai pra Vitória É... Pra Teoflotone Salvador A gente passa aqui do viaduto Retorna e pega 116 subindo Pega 116 pra lá ó E eu vou entrar aqui ó Na primeira aqui eu vou seguir sentindo tipo Vitória aqui entendeu Eu vou entrar pra Valadares aqui ó Mas quem for pra Teoflotone por exemplo Entra lá Onde que o muninho lá tá ó E entra do outro lado lá Faz o retorno e pega subindo Indo pra Teoflotone Ou pra Bahia Beleza E seguindo o reto lá você sai do Espírito Santo Nós vamos adentrar daqui a Governador Valadares A viagem foi até boa Tranquila Graças a Deus Sai nesse ônibus aqui A Gontijo ali Tem um negócio da Gontijo ali né Estação aí da Semic também Aí aqui gente eu tô pegando sentido Rio de Janeiro Sentido Caratinga e sentido Rio de Janeiro Eu tô na 116 BR-116 A famosa Rio Bahia Maior de Janeiro Caldas 49 Caratinga 121 Rio de Janeiro 594 Km Daqui no Rio não é muito longe também Descendo reto Estou nessa BH aí gente Puto aqui na merda né né É uma volta gigantesca Aqui pro Rio é 590 Km, 600 Km É praticamente a mesma distância de BH Rio Né Lá de BH até no Rio Seguindo pela 040 ó e lá Seja, asamina, serviço de Pernsai Então Seja, asamina, serviço de Pernsai E depois da ponte E a mancinha acelera, você matoca, minha jovem. Agora você fica na poeira. Aí ela corta pela direita mesmo. Olha lá, vem o na contramão lá. Que viaja aqui, olha aqui, um brinquedo. Olha lá. Deixa eu pegar o motoco ali Tá olhando os docks, né? Tá olhando os endorvamentos Endor, rapaz Esse comendo de casa aqui também não sai da esquerda, meu Deus Tá doido Ô jovem, você só conhece a faixa da esquerda, jovem? Não conhece a faixa da direita não, meu amigo Aí não rola, né? Caminhões, ônibus, veículos pesados Traféguem a direita Estão ultrapassando aqui, tá bom Estão ultrapassando a carreira Viadutos sobre a rua sem valente Aqui acho que é só uma pista aqui em cima desse caduco Só uma pista mesmo E depois tem a ponte ali sobre o rio, né? Isso aí Aqui é o viaduto sobre a linha ferro Vai, eu boto até a linha bem em cima da ponte Aqui é o viaduto sobre a linha ferro Caramba, que motoca tudo, hein? É, rapaz 116 tá aí, né? 116 é isso aí, malandro 116 126 Samosa Rio Bahia Ponte sobre o rio Ponte sobre o rio Ponte sobre o rio Esqueci de ler o nome do rio aqui A corrente grande Tá aí É, bora aí Não, ainda tá pra passar a ponte sobre o rio ainda Tá chegando Tá chegando ainda Atacadão, tem um atacadão aqui Tem uma esquerda aqui do atacadão É, e não tem placa falando o nome da ponta Lá na frente, placa azul de formação Lembrando, a gente está na BR-116 aqui em Governador Valadares, sentido Rio de Janeiro A gente vai atravessar agora Uma ponte bem grandinha Ponte sobre o Rio Doce Ponte sobre o Rio Doce, extensão 447 metros O Rio Doce é esse rio grandão que atravessa Valadares É um rio bem grandinho E rapaz, tem uma asilha no meio aqui Que loucura E no meio dessas ilhas tem umas construções Eu não sou nem doido de morar no meio de um negócio desse Cê é louco Bebeu, foi? Oxi Não dá pra morar não, Valadares Gente, agora eu já vou chegando ao meu destino Gravei o que deu pra gravar Até aqui em Governador Valadares A gente vai eventurar E aí 7 8 A gente vai ter 11 12 19 17 22